Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, como vocês estão percebendo aí, é para mostrar algum dos kits que eu já montei. Eu espalhei eles aqui na minha cama, tem uma ajudante aqui, ó, que ela sempre gosta de aparecer nos vídeos, é a minha filha mais nova, Tawani. Ela que sempre me ajuda nas caixas, ela me ajudou também a montar esses kits aqui ontem, né? E vamos lá. Eu peguei alguns kits da Jequiti, vocês já viram, peguei algumas coisas também da Avon, mas ainda não chegou. E eu tinha aqui outras coisas, fora brindes que eu ganhei, né, da Jequiti, vocês veem as minhas caixas, sabe que eu ganho bastante coisa, e resolvi começar a montar os kits para ter noção se eu preciso de mais caixas e para ter noção se eu preciso comprar alguma coisa, se bem que eu acho que não, né? E vamos lá. Vou começar por esse daqui, ó, da Larissa Manoela, vocês viram que eu comprei um kit da Larissa Manoela que vem essa agenda, uma colônia e um hidratante. Mas, gente, pessoal, eu acho muito caros os kits, então eu resolvi desmembrar essa caixinha de sabonete aqui, por exemplo, eu já tinha dela aqui, eu comprei ela numa promoção há muito tempo atrás, tentei ver no dia das crianças e não saiu. O sabonetinho, ó, é lindo, mas ninguém vê o que tem dentro, aí eu tive a ideia de fazer o quê? Essa caixa aqui, ó, é a própria caixa do sabonete, eu virei o fundo, cortei a parte que vem a inscrição de... Que vem escrito, não é nem validade, mas vem escrito informações sobre o produto, né? Quem compra vai saber o que eu tô falando. E aí resolvi colocar assim, ó, pra ver se fica mais atrativo, esse laço estrela aqui eu também que fiz. Ó, a embalagem é papelão, ela tá embrulhada com papel seda azul, né? Essa agendinha aqui também eu já tinha de um tempo, não saiu no dia das crianças, então ficou aqui pra me tentar vender. Aí eu peguei essa colônia aqui da Selfie, também é lançamento recente. Esse aqui tá sem o laço porque tinha acabado o laço, então eu vou ter que comprar essa semana. Aí, ó, esse daqui, quando eu comprei a promoção, era pra você comprar os dois desse daqui e ganhava aquela agendinha rosa. E aí eu botei um assim, ó, essas bandejinhas aqui, gente, tudo eu que fiz. Verdade, ela faz todas as caixinhas. E aí o outro eu já botei aqui, ó, com a agendinha. Ficou ótimo, gente, essa bandejinha serviu pra tanta coisa que vocês vão ver aqui, eu gostei bastante. Alguns. Alguns tá sem o laço, gente, que eu vou ter que comprar essa semana. Esse aqui, ó, é kit que sobrou do dia das crianças, então eu vou tentar ver se tem saída agora. Gente, tá tudo meio doido assim porque é ela que tá me dando pra mostrar. Esse é do Liga da Justiça, a diferença é que eu coloquei um sabonetinho aqui a mais, só tinha um. Aí esses daqui, gente, como ele não tem laço em cima, eu vou colar depois um laço aqui, desses laços estrela. Esse aqui é da Colônia da Ariel, com o laço que eu já tinha encomendado. Era pra vender no dia das crianças, mas a Colônia sempre tava em falta na Avon, nunca vinha. E aí, gente, não tô nem falando os preços pelo seguinte. Alguns eu já tenho noção de quanto eu vou vender, outros eu tenho que calcular ainda, porque eu tenho que ver quanto custou o produto, né, o outro produto que eu fiz o kit, por exemplo, igual o laço. Não é uma coisa que eu vendo, é uma coisa que eu compro com outra pessoa, né. Tem que calcular o valor da embalagem e tudo mais pra poder dar um preço final. Mas aí, quem quiser saber, acompanha lá no Instagram, porque conforme eu for postando lá pra semana, eu sempre coloco o preço aí, vocês vão ter noção. Esse daqui, ó, é da Hello Kit. Esse aqui é as caixinhas novas que eu tô fazendo com esse papel aqui, que os outros falam que é micro-onduado, que é corrugado, papel papelão, enfim. E a única coisa que eu tô fazendo pra dar um suporte melhor é botar um papelãozinho no fundo, tá? Na lateral não, no fundo. E aí é aquele kit que eu pedi, que ele tá R$60,00, a colônia, o hidratante com a bolsinha, e eu tô vendendo desmembrado. Inclusive, a bolsinha eu já vendi em uma, só tem uma pra vender. Aí ficou dois kitzinhos daquele, né. Ó, o da Larissa Manoela, tá vendo aqui? Ficou a colônia, o hidratante. Ficou tão lindinho. Toma, me dá outro. Ó, esse aqui da Poli, que sobrou. Eu vou até tirar, vou botar outro papel aqui no fundo. Eu vou abrir ele e vou dar uma melhorada nele. Caixinha de escoração do papelzinho micro-ondulado também. Esse aqui também é a sobra do dia das crianças, com um de cada, na verdade. Verdade. Isso. Esse aqui também, ó. Eu queria os bonequinhos, lembra que eu comentei com vocês? Mas eu só tô achando o boneco caro, que aí eu vou ter que repassar o produto muito caro pro cliente, não compensa. Ah, e aqueles hidratantes. Gente, agora que eu vi que tá desfocando muito aqui. Vamos ver se melhora. Lembra aqueles hidratantes que eu comprei da Black Week? Então, eu coloquei. Eu consegui tirar, tá, gente? Ó, da lateral. Eu fiz isso aqui com a esponja. Eu passei aquele óleo de banana que a gente usa pra unha. Deixa eu falar nesse que não era minha unha que tá por fazer, gente. Aquele óleo de banana que a gente coloca na unha. Eu molhava, passava assim, o óleo de banana e vinha esfregando com aquela esponjinha de lavar louça, o lado verde, tá? Uma esponja nova, tá, gente? A esponja seca. E aí saiu muito fácil, não arranhou a embalagem nem nada. E atrás vem escrito, venda proibida também. Eu tirei isso. E aí botei essas florzinhas aqui. Isso aqui, gente, era um arranjo que eu tenho aqui, muito antigo, que nem tava usando. E aí resolvi botar pra ficar um charminho assim, sabe? Ficar mais bonitinho. E uma toalhinha. Ah, e outra coisa. A lateral da bolsa da Eudora, quem faz pedido na CS, sabe do que eu tô falando. Vem esse ezinho aqui. Então eu cortei pra testar, pra ver se ia ficar legal, tá vendo? E embrulhei essa caixinha aqui de papelão com esse. Essas caixinhas novas que eu tô fazendo, gente, igual uma bandejinha, eu aprendi num canal que agora eu não lembro o nome. Mas quando eu for postar o vídeo, eu vou procurar e vou deixar o link do canal aqui na descrição. Esse aqui é um dos potes que eu encomendei por engano, acho que eu comentei com vocês. Aí eu vou vender agora também, um kitzinho, né? Ó, pra tu ver o kitzinho, também tá nesse suportezinho. Me serviu pra muita coisa essa bandejinha pequenininha aí. As miniaturas, apesar de estar vendendo separado, eu tô colocando assim porque eu acho que fica muito mais bonito, muito mais apresentável, né? Assim. Eu já tinha feito umas caixinhas pequenininhas justamente pra isso. Aquele famoso hidratante com... Hidratante, ó. Toalhinha com sabonete, mas agora eu tô fazendo da Jecti por ser mais barata, né? Pra fazer uns bem mais em conta, que fica uma lembrancinha bem bacana. Gosto de ter produtos com preço acessível, gente. Em época de crise não adianta, sabe? Tem gente que vai comprar um presentão de 100, 100 reais, mas tem gente que ainda vai te recorrer, vai querer umas lembrancinhas de 10, 11 reais pra ir num evento, ou às vezes vai numa festinha, assim, numa confraternização que vai levar pra mais uma pessoa, vai levar um presentão pra alguém, uma lembrancinha pra outra pessoa, enfim. Esse aqui é com os hidratantes também que eu peguei na Black Week, e esse sabonete aqui tinha só um dele perdido aqui. Eu não peguei sabonete do Afloral, eu acho sabonete do Afloral um pouco caro pra compor esses kits, né? Então eu vou fazer dois desses hidratantes com toalhinha. Tenho mais pra fazer porque acabou minha toalhinha. Essa daqui também é uma caixinha antiga que tava aqui, aí reaproveitei a caixa também, né? Esse hidratante aqui eu peguei três, é uma promoção bem legal que veio aí um tempo atrás, só sobrou esse, os outros dois eu consegui vender. E esses dois sabonetes aqui é daquelas caixas do Assina Comigo, que vem três sabonetes sortidos, né? Que é um azul, um branco e um rosa. Aí eu resolvi colocar esse aqui, inclusive vou ter que ajeitar que tava meio torto. Esse daqui eu botei palha porque eu não tinha papel suficiente pra tampar, né? Pra cobrir o fundo da caixa, então eu coloquei palha nele. E, gente, peguei no Sino, uma promoção muito bacana, esses hidratantes. Quanto mais tu compra, mais desconto você tem. De repente quem comprou nessa época vai saber. Esse daqui é um creme de mãos, desejo. Esse aqui foi um incentivo que eu ganhei de Natal, né? Ganhei um kit que vem um hidratante, um spray e creme de mãos. Aí eu botei aqui junto com um sabonete. Esse daqui eu acho que é de amêndoa, se não me engano, que é meio roxinho, né? Combina. Também a caixinha antiga é essa. Essa dali ainda é em papelão. E, ó, os kits do Aflora vai ficar assim, apesar desse aqui ter ficado torto, ó. Eu cortei as florzinhas. Vou ver se eu compro até um raminho desse de flor quando eu for lá em Nova Iguaçu, na casa de flor artificial, pra eu poder montar os kitzinhos. E aí também só tinha papel amarelo. Essa daqui, como vocês falam, já ficou até meio transparente. Esse aqui é o fundo, justamente dessa caixinha que veio os três hidratantes. Eu arranquei a parte de cima e reaproveitei, ó. Mas eu só tô com papel claro agora. E essa daqui, ó, do rosa, também é o fundo da caixinha, ó. Tá até aparecendo, inclusive, apesar de eu ter botado o papel dobrado no meio, ficou assim. A miniatura da Anitta, que eu peguei no lançamento, ainda me sobrou uma. É bom, porque botando assim fora da caixinha, o produto fica visível, né? Esse daqui, Luan Santana, eu comentei com vocês, né, quando eu peguei, que a minha filha amou. E eu achei muito cheiroso. Ele é formato de microfone. Então, peguei também. Esse aqui também é das caixinhas antigas de papelão. Então, eu vou reaproveitando que tem, né? O Patrícia Bravanel, ó, tô vendendo assim também. Vou vendendo esse a ser separada. Como eu disse, os kits que o pessoal tá achando muito caro, eu tô desmembrando. Ah, e eu montei esse daqui, né, como protótipo pra ver se sai. É um kit com cinco sabonetes. E aí, eu tive que repetir um do verde, por quê? Eu não tenho aquele novo de carité. Vou comprar agora, inclusive, que ele tá em promoção. Agora não, né? No próximo episódio, porque eu já fiz pedido agora. E aí, ó, dessas caixinhas, como eu disse, dessa nova que eu aprendi, que fica parecendo uma bonejinha mesmo, coloquei aqui, ó, pra presentear. E aí, nos próximos, né, vou ver se sai esse, se tiver uma boa aceitação. Vou fazer mais desse, mas aí já vai ser com outro. E olha esse outro mimozinho aqui que eu fiz. Eu já não tinha mais a caixinha de coração. Aí, sobrou bastante dessa bandejinha aqui. Resolvi fazer assim. Tá vendo? Botar o sabonete. E botar assim como um triângulo. Ó, ficou bem legal. Esse daqui, ó, é o kit que eu ganhei de incentivo, que vinha com hidratante de mãos. Aí eu tô vendendo assim esses dois, né, hidratante eu botei lá. Esse daqui também é sobra do Dia das Crianças, que ainda tem o lacinho, inclusive, da Mulher Maravilha. Esse daqui foi um incentivo que eu ganhei, não lembro quando, mas é uma colônia do Portfolio de 50ml, mais um shampoo de corpo e cabelo, se eu não me engano, é de 60ml. Esse aqui, mãe, esse aqui dá pra assistir o cheiro de longe, né? Isso aqui ela tá falando que tá exalando o cheiro. Isso aqui é as caixinhas em formato de flor, que eu fiz no ano passado. E eu fiz duas dessa vez, só que essas daqui, ó, ainda são a caixa antiga que tinha me sobrado aqui. Essa, inclusive, eu encapei com papel seda, né? E essa daqui é de papelão, então ficou um pouco grosseiro, é um pouco mais difícil pra fazer. Eu vou tentar fazer ela das próximas vezes, com esse papel de... Esse papel novo que eu tô usando, que agora eu esqueci o nome. Que é igual papel de papelão. Pipa, mãe. É, papel corrugado, não, aquele outro ali. Aí eu vou tentar fazer deles e eu vou ver se eu lembro de gravar, gente. Porque eu tenho que ter alguém gravando pra mim quando eu for fazer isso. Porque o suporte, ele fica parado num canto só. E às vezes eu preciso virar o negócio. É muito complicado, eu não fico à vontade, sabe, pra gravar. Esse daqui tá saindo porque eu esqueci de colar o sabonete no fundo da caixa. É importante, né, gente? Colar o sabonete no fundo da caixa. Inclusive, o modelo que eu tinha visto na internet pra imitar, eram só cinco sabonetes. Mas pra tu ver o negócio, né? Eu não peguei o molde, né? Ou seja, o gabarito. Eu fui lá e inventei de fazer por minha conta e acabou ficando assim, ó. Sabonetes a mais. E aí fiz essa aqui. Peguei o sabonete também na promoção. Isso aqui é uma caixinha de sabonete que tá aqui meio que jogada, né? Aí eu vou botar um lacinho aqui depois. Sempre tá tendo chá de bebê aqui perto, gente. Muita gente quer não beber esse ano. Isso aqui é um obsessão de baunilha. Porque eu peguei três kits desse aqui no lançamento. E aí eu vendi dois lá. Eu montei kits pra vender agora no Natal, né? Porque ele veio na revista. Eu vou vender o preço que tá na revista. E aí me sobrou um sabonete líquido. Eu peguei uma esponja que eu já tinha aqui. Não é esponja da Eudora, tá, gente? É uma esponja que eu comprei nessa lojinha que vende coisa pra casa, né? Aí eu colei ela aqui no fundo pra ela ficar assim, ó. E vou vender. Porque eu vendi um hidratante desse. Esse é o obsessão de baunilha. Esse é o último. E um spray corporal. Último, gente. E aí sobrou o sabonete, né? Aí pra não ficar aqui jogado eu montei kit. E esse daqui também peguei no lançamento. E aí botei dois sabonetes aqui. E aí, ó. Ficou dois sabonetes de uma das caixas. Eu peguei acho que duas ou três caixas desse sabonete verde aqui. E aí montei aquele kit da florzinha, né? Que vocês viram ali. E aí me sobrou esse daqui, ó. E aí me sobrou esses dois aqui fora da caixa. E aí coloquei, ó. Com hidratante de 400ml. Comendo é bastante. E, ó. Bastante coisa. Olha isso, gente. Que a gente fez só ontem. Muito difícil. E ainda tem coisas, como eu disse, né? Os hidratantes da florzinha. Tem coisas da Avon pra chegar. Mas eu já tô gravando esse. Porque quando eu for montar os outros. Eu já faço outro vídeo. Pra não ficar um vídeo gigante. Porque na verdade já tão aí, né? Treze minutos. E foi isso, meninas. Beijão. Espero que gostem. Tchau, meninas. Se vocês tão fazendo o vídeo de vocês. Já tão fazendo o kit de vocês. Compartilha aí comigo. Deixa aí nos comentários. Me avisa aí quando forem postar lá. Que eu vou lá dar uma olhada também. Tchau. Tchau.